Dá-me mais baixo um pouquinho assim, vai! E tento sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu no meu quarto E sorrindo, me estendo a mão Me atirou, me desprezou E me deixou vir com emoção Me matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em seu luxo você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de um minuto Você se transformou num luto E logo desapareceu De repente, em menos de um minuto Você se transformou num luto E logo desapareceu Eu me acordei ante mim Que desespero Minhas lágrimas molharam a caminho Do meu mundo deve ser rindo Tu, 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 tu Eu tenho como é maravilhoso Chegar com você Acordo, metri, se acordei E não te ver Qual é a paixão? Qual é a paixão? Qual é a paixão? Você me dizia Você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De frente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei, não te vi Que em desespero Minhas lágrimas morreram A fronteira do meu travesseiro Eu dei conta maravilhoso Sonhar com você A fronteira do meu travesseiro E não te vi A fronteira do meu travesseiro Quem gostou, vai fazer barulho A Maria de Alexandre Muito obrigado Por esse carinho de vocês Sabendo que tem um carinho especial por vocês Que estiver no alcance da gente Vai ser sempre junto aí Agradecer a todos aí O prefeito, a Écio A toda a Câmara de Vereadores E confio sempre no trabalho da gente A gente vem de coração E amor pelo trabalho que a gente faz Responsável pela estrutura toda de som Palco A gente vem com carinho E a gente Está sempre junto aí Valeu Deus abençoe Um abraço Legal, Tom Eu gosto assim Eu sou um pouco romântico Se fizeram o que eu gosto Que é em Dona Tua de Soldado Se quiser fazer, demais Vai ser Você me bate na casa Que é que eu desapareça Que eu nunca mais Se pergunto Se eu descanso Posso fazer Sua vontade Quando eu sou pedido Mas esquecer A bobagem Deu de ti Ainda ontem Chorei de Saudade Lerando a carta Sentindo o perfume Mais que você Com essa dor Que me bate Mato esse amor Ou me mata Os ciúmes Segura aí, Zé Segura aí, Zé Segura aí, Zé Mais que eu sou de noite De beijo De abraço Porque o sonho São mesmo Que enrouba A mentira Mereço A verdade Que amada A mentira Ainda ontem Chorei De saudade Ela é encantada Sentindo o perfume Mais que você Com essa dor Que me bate Mato esse amor Ou me mata Os ciúmes Obrigado Mais uma vez Com Deus Deus abençoe Que isso Só tem que agradecer Obrigado O Tony Vai agora voltar Da trabalho Vamos fazer um graça Certamente Quem só Você faz participação Comigo lá Fechou? Valeu então Com Deus Até mais Obrigado 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 Obrigado